A gente entra como sargento ou na marinha que entra como cabo. E o salário que a gente recebe é um salário muito maior do que na área privada. É um salário justo, né? É um salário justo. Então, acho que o ponto mais positivo de você ser da área da saúde e fazer um concurso militar é o salário. Com certeza o salário. E quais os aspectos negativos, considerando o militar da área de enfermagem? É, mas dessa questão de cumprir regras, tem pessoas que não estão acostumadas, né? É um lugar rígido, né? Que você precisa ter disciplina com o horário, com tudo. E tem muita regra. Muita regra. O hospital, um hospital militar é muito diferente de um hospital privado. Tem hierarquia, tem que saber respeitar a hierarquia, respeitar a antiguidade. Tem colegas que são mais antigos, que chegaram antes. A gente tem que respeitar, sendo mais moderno, e muitas pessoas não entendem isso. Querem bater de frente, querem brigar, e não é bem assim. Então, acho que os pontos negativos, assim, para quem não está acostumado, é isso.